Arrasou, tá passada? Ué, são só os dois. Tô apaixonada. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer nem um terço disso. Ah, eu tô me sentindo humilhado. Olha, o outro menino usa o computador, né? Eu uso, mas eu jogo pelo controle, porque é só uma negação com o teclado. Ah, sim. Ah, meu Deus. Você me fala. Eu morro várias vezes quando eu pego a nave. Porque eu vou botar pra descer e boto o E pra sair. Normal. Morro de graça. Só escuta o sapatinho, doutor sapatinho. Barbarizou. Gente, esse é o homem da minha vida. Que me carrega no jogo. Que te, né? Tá. Tá. Tchau.